Ele nasceu em Juazeiro do Norte em 1962, cantor, compositor e artista clássico, começou a carreira musical nos bares. Hoje ele é um reconhecido cantor e compositor da música brasileira. E é para contar essa história aqui na História da Música que eu recebo hoje aqui nesse espaço cultural maravilhoso, a mercearia Santa Rosa, Edmar Gonçalves. Fui eu mesmo afoguear pela mão do Imperador. Tive terra, arado, cavalo e beira, vida veio e me levou. Hoje é dia de visita, vem aí meu grande amor. Ela veio toda de brinco, vem todo domingo, tem um cheiro de flor. Quem me vê, me em bagaço, quem me viu, quem me enfrentou. Abre mão do mundo em queda de braço, vida veio e me levou. Que jornal, gula e prefácio, que aprendi sem professor. Visitei palácio sem fazer frio, vida veio e me levou. Hoje é dia de visita, vem aí meu grande amor. Ela vem toda de brinco, vem todo domingo, tem cheiro de flor. E eu gerei dezoito filhas, me tornei navegador. Príncipe rei da Zila, da Caraíba, vida veio e me levou. Fechei negócio da China, desbravei o interior. Tive minas de pragas e jazidas, vida veio e me levou. Hoje é dia de visita, vem aí meu grande amor. Acho que nem deram almoço, né? Acho que o moço até nem me lavou. E eu acho que eu fui deputado, acho que tudo acabou. Quase que eu já nem me lembro de nada, vida veio e me levou. E me levou. Seja muito bem-vindo à história da música. Afinal de contas, você escreveu muito bem o seu nome em um dos capítulos da música brasileira. Muito obrigado, Ulisses. É um prazer meu esse convite que você me fez e participar desse programa que tem uma referência muito importante para a música popular brasileira, pelos registros, né? Pelos artistas e pela sua sensibilidade com que você conduziu esse programa. Você é um homem das artes. Você é cantor, compositor e artista plástico. O que é que veio primeiro na sua carreira? Rapaz, essa é a pergunta chave desde quando eu me entendo por gente e assim quando eu encarei viver de arte, né? Você é mais pintor ou é cantor? Sempre perguntam, né? Mas na realidade são duas paralelas de luz que me acompanham. Elas brigam entre si, se harmonizam e acabam se expressando da melhor maneira possível. Ou seja na música, ou seja na pintura. Eu acho que de maneira que elas se expressam, elas são verdadeiras. Elas são extremamente da minha alma. É a minha missão. Foi nos Baires da Vida, num bar em troca de pão, que todo artista pôs o pé na profissão. Já diria Milton Nascimento e Fernando Grande. E foi desse jeito que você começou sua carreira. Na noite. Comecei na noite cantando no Canto Novo, na Bezerra de Menezes, depois do Cais de Bar anos, Quina Fresca e, nossa, foram tantos bares. A primeira vez que eu cantei mesmo na noite foi em Camusim, né? Quando eu fui morar lá. Mas o Cais de Bar, eu acho, foi um dos lugares mais importantes. Foram referência para vários artistas. E que é a grande escola do cantor, do compositor, né? Com certeza. Ali você faz todo o teste. É por onde todo mundo começa. Você lembra de alguma coisa que você cantava aí nas noites de Fortaleza, nas noites cearense? Lembro, tem histórias engraçadas, né? Tem as músicas que você fica assim, frustradas, porque você cantava demais. Tinha músicas que eu cantava oito vezes, dez vezes na noite. Mas tem uma música especial que eu sempre gostei de fazer um repertório diferenciado à medida do possível. Que era a grande jogada de surpreender o público, né? Porque tem o cantor da noite, sempre ele canta aquelas músicas chavões que o povo quer curtir. Eu vou mostrar aqui para vocês que é lindo. Bora, vamos então. Sou uma mulher, sou a mesa e as cadeiras desse cabaré. Sou o seu amor profundo, sou o seu lugar no mundo. Sou a febre que lhe queima, mas você não deixa. Sou a sua voz que grita, mas você não aceita o ouvido que lhe escuta. Quando as vozes se ocultam nos bares, na lama, nos lares, Na cama. Sou o novo, sou o antigo, sou o que não tem tempo. E o que sempre esteve vivo, mas nem sempre atento. E o que nunca lhe fez falta, o que lhe atormenta e mata. Sou o certo, sou o errado, sou o que divide. E o que não tem duas partes, na verdade existe e oferece a outra face. Mas não esquecem, mas não esquecem o que me fazem nos bares, na lama, nos lares, na lama, nos lares. E o que não tem duas partes, na lama, nos lares, na lama, nos lares, na lama. Na cama. Na cama. Me conta como foi esse momento da sua carreira. Rapaz, foi um momento lindo assim. Primeiro assim, as parcerias que eu tenho com o Evaristo Filho, foi um parceiro que me deu muita, me trouxe muita coisa boa. Todas as músicas que eu fiz com o Evaristo foram gravadas. Acho que nós tínhamos uns 8 ou 10 parcerias. Eu me lembro muito bem, foi no bar do Farias, um amigo meu que lhe mandou um abraço, que tinha um barzinho ali, era uma tesourazinha ali perto da Guanambi, tinha um bar do Barata e tinha um bar do Farias. O Evaristo me chamou, que tinha feito uma letra e ele me levou lá para o bar, a gente comecei a musicar e comecei até a fazer um pouco da letra, o final da letra com ele e não tinha título. E o Farias do Anubar disse assim, essa música, o Evaristo disse, vamos escrever no canto a Nordeste. E eu já tinha participado na edição de 93 com a música e não tinha sido classificada. Aí o Farias disse assim, não tem nome não para o Evaristo, sem ira nem beira. Ele disse, então deu nome e ficou, e foi muito legal, foi a primeira música que trouxe uma exposição muito significativa dentro da minha carreira, para mim e para o Evaristo, evidentemente. Rede Globo é Rede Globo, teve aquela coisa toda do show e isso aí, enfim, foi muito bom. E eu me senti muito feliz em representar o meu estado com aquela música, porque nós ficamos em quarto lugar na final. Você lembra dessa música, lembra? Lembro sim, vamos fazer aquela. Música 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 Miragem Música 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 Ainda tocam nas rádios. Com certeza. Nas rádios do Cariri. Aqui ainda tocam. Eu sou a testemunha. E isso me dá uma alegria muito grande, quer dizer, porque o que nós fizemos é uma coisa boa. As pessoas gostam. O que eu acho legal, Ulisses, é que quando as pessoas têm acesso ao que está sendo feito na música cearense, elas aplaudem, elas gostam, elas tomam para si. E eu faço até aquele momento alegre. É importante que as pessoas divulguem a nossa música. É muito legal. O que você faz é muito importante. Muito obrigado. Qual é a importância de um festival como esse para um cantor, compositor como você, na sua opinião? Olha, esse festival tem a sua importância. Mas não só isso. Todos os festivais. Nós temos edições do Festival de Camusim, da Meruoca, tem o Chama do Crato, que acabou, infelizmente. Mas o festival sempre foi uma grande vitrine. Porque ele está ali. Qual o papel do festival? É expor para o povo, para as pessoas, músicas inéditas. De compositores locais ou nacionais, enfim. Mas é uma vitrine. É um momento que a gente tem de mostrar nosso trabalho de uma maneira extremamente independente. E quem joga ali tem a mesa jogadora, lógico, pela classificação do festival, mas o público, ele tem esse papel fundamental. Você sabe muito bem que as músicas que são campeãs nem sempre são as mais executadas nas rádios. Mas isso sempre foi nos festivais no Brasil inteiro. Essa música, por exemplo, Miragem, graças a Deus, e Cancelo de Ribeiro, foi executada no Nordeste todo. Nós saímos no video show, enfim, em matéria da emissão da Rede Globo. E ela foi muito executada aqui em Fortaleza, graças a Deus, assim. Mas e no Nordeste também. Eu tenho relatos de amigos meus de Recife, de Natal, da Bahia. Pô, Edmão, tô ouvindo tua música aqui, pá. E a primeiro lugar, eu nem me lembro assim, mas é legal saber disso. Que aqui é tomada para o público, nós não temos nenhuma interferência nessa jogada. É uma coisa que a gente joga e o público é que elege ele que vai conduzindo. Como a gente tá falando de canções suas e que são belíssimas reconhecidamente pelo público, o grande público da música brasileira, eu queria que você mostrasse mais uma composição sua aí. uma música de sucesso. Olha, tem... Eu tenho como eu também sou intérprete, vou mostrar Bússola. Vou poder mostrar Bússola. Bússola, eu adoro essa música. Diz onde é que está, será que a vida separou alguém em algum lugar? Pra caber nas suas medidas, pra andar lado a lado na curva, pra gastar nas mesmas cores, pra usar suas leias palavras, pra dizer que não vai entender não. Quer dizer que é assim, fenômeno da culturalizada mente humana. E a sonâmbula, a lússola do navio fantasma, cada vez mais distante do nó, cada vez mais distante do amor. Quando mais você busca alguém, mais o acaso do futuro te domina. Quer dizer que é assim, fenômeno da culturalizada mente humana. E a sonâmbula, a lússola do navio fantasma, cada vez mais distante do nó, cada vez mais distante do amor. Quanto mais você busca alguém, mais o acaso do futuro te domina. Te domina. Sua discografia conta com três grandes trabalhos. O Aprendiz de 1993, Bússola, que... Essa música do David Duarte que dá título ao meu disco. Exatamente, de 1999. Isso. E agora... Vai me lançar em cima do tempo. Em cima do tempo de 2017. Me fala da tua discografia. Rapaz, tem uma coisa legal, assim. O Aprendiz foi em 1993 e eu tive a felicidade de ter a participação do Belchior gravando comigo a música brasileiramente linda. Primeiro assim, um grande ídolo, né, desde os meus nove anos, que eu nem entendi direito o que ele falava, mas eu gostava. Uma coisa muito louca da vida da gente, né, a percepção. Não tem a exatidão da coisa, mas a coisa chegava bem, né. Ele é muito intelectual e era uma criança. E ele vai na minha casa, eu morava na rua Assunção, num prédio morava eu, Ana Fonteles, Jabuti, Tim Fonteles. No mesmo quarteirão morava o Marcos Café, né, que era o Marcos Brito. E no outro quarteirão morava o Marcílio Homem. Então, o nosso quarteirão era um celeiro de artistas. E o Belchior foi na minha casa e ele gostou do meu trabalho como artista plástico. E depois eu fiz o convite, ele participou da minha chegada, do meu primeiro disco. E ele foi muito humilde. E uma das expressões que eu acho mais legal é que quando eu o convidei, assim, com todo o prazer, e ao chegar no estúdio, depois de um mês, que foi um outro arranjo, e tem uma curiosidade, quem faz os vocais dessa música é a Cátia Freitas, o Marcos Brito e a Aparecida Silvina. Nós éramos jovens chegando e todo mundo se apoiava, todo mundo fazia vocal para o outro. Não tinha essa coisa, não tinha estrelismo nem nada. Eu acho que até hoje não tem, entre a gente não. E foi muito legal. E eu acho que essa coisa do Aprendiz veio bem. Tive uma participação também do Calé Alencar, que é meu primo, e do Manassés. E músicos, o Steffson, Roberto Steffson, o Marcílio Homem fazendo arranjos. Nossa, é uma gama de galera muito bom. Cristiano Pinho, o Ronaldo do Estúdio fazendo solo de guitarra, Márcio Roger, enfim. Depois veio o Bússola, que foi uma grande surpresa, que tem a participação do Wilson Chaves. Eu fiz algumas regravações com o O Que Será, que foi gravado pela Dava de Oliveira. O Arranjo Lindo, do Cristiano Pinho, em tango. A gente fez uma pesquisa sobre o que eu curti do Astor Piazzola, enfim. E agora vamos lançar Em Cima do Tempo. A gente lançou o Spotify em 2017, em 2018 vamos lançar o disco. E se Deus quiser, essa música me trouxe muita felicidade. Pois é, nós temos um amigo em comum, o cantor e compositor mineiro Flávio Venturini. E ele acaba de gravar a sua música Em Cima do Tempo. Isso, uma parceria minha com o Marcos Lupe, né? Cara, eu associo muito esse momento com o Flávio Venturini, com o do Belchior. Assim, a gente fica surpreso de como esse momento, porque eu tive um momento que eu encontrei com ele no ateliê do Mano Alencar, meu irmão, o Mano desse. Queria até mandar um abraço para o Mano Alencar e agradecer por essa oportunidade, foi maravilhosa. E eu pedi, eu disse, olha, eu queria te mostrar só a música. Ele disse, sim, sem problema. E eu só mostrei essa, né? Porque é um ídolo também, um grande músico. Claro. E foi lindo, ele foi muito humilde, porque de imediato ele disse, olha, deu tanta vontade de gravar, eu não te prometo nada, você já gravou. Eu disse, sim, vai ser do meu próximo dia. Quando eu mandei a gravação, com cinco dias, a gente falou novamente, aí ele pediu para gravar. E ele lançou, né? Agora, no final do ano passado, no circuito Rio-São Paulo, Belo Horizonte. E para mim está sendo uma grande felicidade. Queria pedir, aproveitar, acessem aí com o Flávio Venturini também. Tem o Edmar e tem o Flávio Venturini, em cima do tempo. Eu queria que você mostrasse em primeira mão aqui ao público da história da música, essa música belíssima que você já me passou e eu já estou curtindo muito na voz do Flávio. Eu lhe agradeço, muito obrigado. Queria ouvir agora na sua voz. Tá bom, vamos lá. Eu queria falar aqui dos meninos, o Alton Júnior, que está aqui me acompanhando, um grande músico, que me acompanha há muitos anos. Não só a mim, mas grande parte dos artistas nacionais e cearese. E o Allan Kardec, que é uma pessoa que não é só um músico, ele zela pelo artista. Comigo assim, ele zela e toma cuidado da minha voz, que está bem equalizada. É uma pessoa que a gente precisa, como companheiro, acompanhar. São grandes músicos, o Alton já tem carteira assinada aqui no programa História da Música. Já passou, já é sócio. Ele disse que a gente corre contigo, eu acho assim, quem é que corre primeiro? Porque se o vento pegar o Alton... Mas vamos lá, em cima do tempo, eu tenho parceria com o Marcos Lupe. Embora dentro do meu quarto, eu possa ver o mundo através da tela do computador. Mas nada vale se não for real, se não for astral, coisa de doido. Ser um santo, um ser medonho, um bicho solto, reto, torto, muito ou pouco, tanto faz. E agora diga, meu amor, o que se deve acreditar. Agora sonho, por favor, se a vida é breve, leve, por favor, delete a dor. E se na hora lhe faltar caladas, não se desespere a calada do teu coração. Porque ninguém pode enfrentar o tempo que revela no momento da imaginação. E tudo que eu posso dar, é tudo que eu mereço ter. E tudo que eu posso dar, é tudo que eu mereço ter. Me entrego, cego a paixão, e canto tudo isso em um início do universo. E se na hora lhe faltar caladas, não se desespere a calada do teu coração. Porque ninguém pode enfrentar o tempo que revela no momento da imaginação. Agora diga, meu amor, o que se deve acreditar. Agora sonho, por favor, agora sonho, por favor, se a vida é breve, leve, por favor, delete a dor. E se na hora lhe faltar caladas, não se desespere a calada do teu coração. Porque ninguém pode enfrentar o tempo que revela no momento da imaginação. E tudo que eu posso dar, é tudo que eu mereço ter. E se na hora lhe faltar caladas, não se desespere a calada do teu coração. Porque ninguém pode enfrentar o tempo que revela no momento da imaginação. E se na hora lhe faltar calada do teu coração. E se na hora lhe faltar caladas, não se desespere a calada do teu coração. Porque ninguém pode enfrentar o tempo que revela no momento da imaginação. E se na hora lhe faltar caladas, não se desespere a calada do teu coração. Bom demais! Valeu Otto! Valeu Alain! Valeu Edmar! Grande abraço! Bom demais!